Oi, eu sou a Emily. Por favor, deixe seu like e se inscreva no canal enquanto eu te conto a minha história. Meu pai era prefeito da cidade e minha mãe administrava uma instituição de caridade. Fui criada como uma verdadeira dama. Enquanto as outras crianças brincavam na rua, eu estudava etiqueta e línguas estrangeiras. Minha família era perfeita, ou era o que eu pensava. Descobrimos que também tínhamos esqueletos em nosso armário. Mas deixe-me começar desde o início. Um dia, cheguei em casa e vi um estranho em nossa sala. Ele era todo desgrenhado, usava roupas sujas e cheirava muito mal. Ele estava sentado à mesa comendo um sanduíche. Quem é você? Ele se levantou e sorriu como um idiota. Eu sou o Sam. Vou morar aqui agora. O quê? Certo. Emily, acalme-se. Você é uma dama. Que besteira é essa? Como você chegou aqui? Entrei pela porta da frente. O garoto continuou sentado ali comendo seu sanduíche. Ele claramente não iria embora. Como ele podia ser tão descarado? Cobri o nariz com a manga, me aproximei e tentei movê-lo, mas não consegui. Ele sorriu ainda mais. Eu estava prestes a ligar para os meus pais quando eles desceram para a sala. Por alguma razão, papai parecia culpado. E mamãe estava terrivelmente pálida. Emily, vejo que você já conheceu o Sam. Ele vai morar conosco a partir de agora. Qual é? Isso era algum tipo de piada? Por quê? Quem é ele? Apenas seja legal com ele. Papai nunca explicou quem era o tal Sam. O Sam se mudou para o quarto ao lado do meu. Mas essa não era a pior parte. Tivemos que dividir um banheiro. À noite, fui tomar banho e... Puta merda! Sim, uma dama não deveria falar assim. Mas eu ainda podia pensar assim. Havia pegadas sujas por todo lado. E as roupas do Sam estavam espalhadas pelo chão. Havia manchas na pia. E meu roupão também estava sujo. Um roupão de seda a propósito. Não aguentei e confrontei o Sam. De que buraco você saiu? Não é tão longe daqui. Apenas 20 quilômetros da cidade. Então ele era mesmo do interior, hein? Isso explicava as coisas. Limpe o banheiro agora mesmo. Eu pulei nele. O Sam de repente me agarrou. Ele me levantou no ar e calmamente me moveu para o lado. Acalme-se e não bloqueie a porta. Eu não tinha palavras. Enquanto eu estava com falta de ar, Sam foi para o banheiro. Assim que ele começou a limpar, papai apareceu no corredor. O que está acontecendo aqui? Eu ouvi gritos. O banheiro está sujo por causa do Sam. E daí? Não discuta por causa disso. Emily, seja gentil com ele. Eu queria contar ao meu pai tudo o que eu pensava do Sam. Mas damas não agem assim. Então tive que me conter. Na manhã seguinte, meus problemas continuaram. Acontece que o Sam ia estudar comigo. Ele não pode ir para a minha escola. Só a elite estuda lá. Emily, quantas vezes eu tenho que te dizer. Você não é melhor que os outros. Já falei com o diretor. Então está resolvido. Eu estava apovorada. Todos os meus colegas eram descolados. Se eles descobrissem que eu morava com um cara do interior... Não conte a ninguém sobre isso, entendeu? Ok, como você preferir. Papai comprou roupas novas para o Sam. Sapatos e um celular caro. Então ele parecia decente. Exceto que ele continuava sorrindo como um idiota. Cheguei cedo à escola. Já o Sam apareceu um pouco antes do início das aulas. Um novo cara imediatamente se tornou o centro das atenções. Minha melhor amiga Miranda estava especialmente interessada nele. Ela se sentou na beira da mesa e começou a flertar com ele. Você está em boa forma. Você malha? Sim. Muitas vezes trabalho ao ar livre. Hum... De onde você é? Nunca te vi aqui antes. Eu estava esperando que o Sam mentisse, mas aquele idiota deixou escapar a verdade. Sou do interior e só recentemente me mudei para a cidade para me preparar para a faculdade. Miranda fez uma careta e imediatamente começou a tirar sarro dele. Você provavelmente sabe cortar lenha também? Claro. Uau! Eu nunca conheci um cara tão legal. Todos, exceto o Sam, perceberam que ela estava sendo sarcástica. Ele endireitou a postura e sorriu. Que idiota! Ao propósito, o prefeito me trouxe para a cidade. Ele até me deixou ficar na casa dele. Houve um silêncio na sala de aula. Caramba! Ele prometeu não contar a ninguém sobre isso. Sam se lembrou disso também e me olhou com culpa. Desculpe, você me pediu para manter isso em segredo. Nossos colegas imediatamente começaram a fofocar e fazer perguntas. Eu tive que pensar rápido e mentir. Na verdade, foi a ideia da mamãe. Sua caridade ajuda adolescentes de áreas rurais. O professor entrou na sala e a aula começou. Percebi que nossos colegas olhavam para o Sam com desprezo. Tínhamos aula de educação física em seguida. Fomos divididos em duas equipes para um jogo de cabo de guerra. Claro, havia poucas pessoas dispostas a se juntar ao Sam. Emily, ajude seu colega de quarto. Muito obrigada! Acabei no time com o Sam e algumas outras pessoas. A competição durou apenas alguns segundos. Sam conquistou facilmente a vitória para nós. Uau! Você é tão forte! Você treina na academia? Não. Muitas vezes fazemos um jogo de cabo de guerra contra atores. Eu sempre ganhava. Todos riram do Sam. Por que ele não podia simplesmente ter mentido? Foi para casa com a Miranda. Sam nos seguiu e tentou impressioná-la com histórias sobre suas façanhas. Eu derrubei árvores muito grossas sozinho. Certa vez, fui encarregado de pastorear um rebanho de ovelhas. Lidar com elas não é fácil. Uau! Isso é fascinante! A Miranda estava atirando com a cara dele de novo. Mas o Sam não entendia isso. Eu me senti envergonhada por ele. A propósito, Emily, meu pai agora trabalha com o seu. Foi promovido vice-prefeito. Legal! Parabéns! Em casa, todos nos reunimos para jantar. Sam também estava conosco. Pode ser difícil de acreditar, mas ele não sabia usar talheres. Ele confundiu o garfo de carne com o garfo de sobremesa. O pior era que ele fazia barulho enquanto comia. Era irritante. Cuide com as suas maneiras. Me desculpe. Se você não sabe comer direito, então saia da mesa. Emily, ao contrário de você, o Sam não estuda etiqueta desde bebê. Você deve explicar tudo para ele com calma. Papai pareceu culpado novamente. No entanto, minha mãe continuou lançando olhares irritados para o Sam. Tive a impressão de que ela o odiava. Em algum momento, ela abruptamente se levantou e saiu. Eu estava tão confusa. Quem era o Sam? Quando tentei perguntar ao meu pai sobre isso, ele se esquivou da pergunta novamente. O Sam também não quis responder e apenas sorriu, como um tolo. No dia seguinte, a Miranda fez um anúncio na escola. Espero que vocês não tenham esquecido que dia é hoje. Vamos nos encontrar no Clube à Noite. Vou dar uma festa em homenagem ao meu aniversário. Nossos colegas vibraram em aprovação. A propósito, Sam, você também está convidado. O quê? Ela estava falando sério? Ele com certeza ia passar vergonha. O Sam já está ocupado essa noite. Na verdade, não estou. Com certeza irei. No recreio, perguntei à minha amiga por que ela o havia convidado. Miranda piscou inocentemente. Achei que você não se importaria. Ele estuda com a gente agora e vocês moram juntos. Depois da escola, levei o Sam às compras. Usei o cartão de crédito do meu pai e comprei roupas para ele usar no clube. Não estrague tudo. Eu disse a ele como agir. Eu esperava que as coisas dessem certo. Mas nada saiu como planejado. A festa estava a todo vapor quando o Sam apareceu. Eu não podia acreditar no que vi. O que ele estava vestindo? O Sam estava igual como quando nos conhecemos. Eu queria levá-lo para longe o mais rápido possível. Mas ele não cedeu e foi para o centro do salão. A música parou imediatamente. Sou um simples garoto do campo. Deixem eu contar sobre a minha vida. Aquele desajeitado começou a fazer piadas. Todos estavam rindo dele. Mas ele achou que estavam rindo de suas piadas. E continuou falando. Eu finalmente consegui puxá-lo de lado. Você está louco? Por que você está vestindo isso? Eu te disse o que fazer. Desculpe, mas a Miranda me pediu para me vestir assim e fazer um stand-up. Eu não podia dizer não a ela. Fiquei adordoada por alguns segundos. A Miranda? Caramba! Ela deve ter querido zombar ele. Ela deve ter querido zombar dele. No momento seguinte, vários caras que eu conhecia vieram até nós. Ei, Emily! Você gosta de morar com o Sam? Ele se mudou sozinho ou trouxe todo mundo da fazenda? Ouvir essas piadas era insuportável. Não aguentei e fui embora. Meus pais também tinham ido a algum evento. Então ninguém estava em casa quando cheguei. Eu estava com raiva. Decidi encontrar algumas informações sobre o Sam. Para isso, entrei no escritório do meu pai. Olhei para os documentos em sua mesa e vasculhi as gavetas, mas não encontrei nada. Então fui até o quarto do Sam. Ele não tinha muitas coisas. De repente, notei um envelope grosso. Havia cartas antigas nele. Claro, damas de verdade não liam a correspondência de outras pessoas, mas... Eu não ligava para as regras. Eu li as cartas e... Você não vai acreditar no que eu descobri. O Sam era filho do meu pai. Foi um choque. Eu tinha um meio irmão. É por isso que minha mãe não o suportava e meu pai parecia culpado o tempo todo. Depois dessa descoberta, o Sam começou a me irritar ainda mais. Eu odiava tanto quanto minha mãe. Ele estava arruinando nossas vidas. Na escola, o Sam tentou fazer amizade com nossos colegas e impressionar a Miranda. Na festa, ela mencionou que gostava de moda. Então o Sam lia muitas revistas e tentava seguir as tendências. Olha só o que ele estava usando na escola. Miranda, gostou do meu novo visual? Este é o auge da moda. Suas roupas realmente estavam na moda, mas ele não deveria usar todas ao mesmo tempo. A propósito, Emily, obrigada por comprá-las para mim. Nossos colegas riram não só do Sam, mas também de mim. E eu comprei. No entanto, eu não disse para você usá-las assim. Ninguém ouviu minhas desculpas. Emily, o que aconteceu com o seu gosto? Eu estava com raiva não só do Sam, mas também da Miranda. Eu não queria vê-los e faltei as próximas aulas. Minha amiga me alcançou na saída. Desculpe, não quis ofendê-la. É que o Sam é um idiota. Vamos dar uma volta. Nós fomos a um café por um tempo e depois fomos para a minha casa. Tudo estava indo bem até o Sam voltar da escola. Ele colheu flores e as entregou à Miranda. São dentes de leão. Uma vez fizemos geleia com elas. A receita é bem simples. Eu queria bater nele com algo pesado. Depois que a Miranda foi embora, perdi a paciência. Eu sei tudo sobre você. Eu vi as cartas. Não importa que você seja meu irmão. Seu lugar não é aqui. O Sam, de repente, parou de sorrir e ficou sério. Não estou pedindo nada. Assim que eu entrar na faculdade, vou embora. Mas essas cartas são importantes para mim. Meus pais se amavam muito. Mas aí minha mãe morreu. Por um momento, senti pena dele. Mas então fiquei com raiva de novo. Ele não deveria ter vindo à nossa casa. Todo mundo estava rindo de mim por causa dele. Eu poderia me tornar uma párea na escola. Resolvi falar com meu pai. Eu sei quem é o Sam. Mande-o de volta para o interior. Eu só descobri sobre ele recentemente. E não posso abandoná-lo agora. Sinto muito. Você terá que aceitá-lo. Eu não vou fazer isso. Se você não fizer nada, eu mesma me livro dele. Comecei a armar para o Sam. Eu o delatava quando ele chegava tarde em casa. Ou tirava notas ruins. Eu ficava contando para o meu pai sobre cada vez que o Sam se envergonhava na escola. Mas meu pai continuou a apoiá-lo. Um dia, a Miranda veio à nossa casa. O Sam é insuportável. Eu queria que ele fosse embora. Pobrezinha. Sinto muito que isso esteja acontecendo com você. Você se importa se eu pegar um pouco de chá? Enquanto a Miranda estava na cozinha, o Sam voltou para casa. Ele a ajudou a carregar a bandeja e a elogiou muito. Sua paixão pela Miranda era terrivelmente irritante. Ele realmente não entendia que não era bom o suficiente para ela. Na escola, cada vez mais e mais colegas me deram as costas. Todo mundo estava rindo de mim pelas minhas costas e discutindo alguma coisa. Claro, era culpa do Sam. Logo, a campanha eleitoral começou. Papai queria ser prefeito novamente. Um dia, cheguei à escola e, acidentalmente, ouvi uma conversa entre meus colegas. Imagine, o prefeito tem um filho bastardo. Sam. Ah, qual é? Embora eu já suspeitasse de algo assim. A família dele não é perfeita. Dizer que fiquei chocada é pouco. Como eles ficaram sabendo? Acontece que todos na escola estavam fofocando sobre isso. Eu imediatamente fui até o Sam. Foi você que falou tudo. Ou talvez você queria se gabar, hein? Não contei nada a ninguém. Sim, claro. Eu estava de péssimo humor e fui fazer compras com a Miranda para esquecer as coisas. Tive uma surpresa desagradável. Não quero mais ser sua amiga. Meu pai vai ser prefeito em breve. Ele também está participando das eleições. Miranda me entregou seu celular e me mostrou as fotos daquelas cartas. Não esperava isso, não é? Eu estava na sua casa e ouvi sua conversa com o Sam. Quando eu disse que ia tomar chá, fui ao quarto dele e tirei essas fotos. Seu pai não tem chance. Vou mostrar essas fotos nas eleições. Todo mundo vai descobrir sobre o seu... segredinho. Eu não podia acreditar que isso estava acontecendo. Eu não reconheci minha amiga. O Sam, de repente, veio até nós e entregou algo à Miranda. Aqui. Eu fiz isso com minhas próprias mãos para você. Eu gosto muito de você. Vamos sair. Miranda riu na cara dele e jogou o presente no lixo. Você é completamente idiota. Volte para onde você veio. Eu nunca vou namorar alguém como você. Eu ri de você esse tempo todo. Senti pena do Sam. E de repente percebi que não o tratava melhor do que a Miranda. Embora ele não tivesse feito nada de errado. Você é horrível. Você é horrível. Não quero mais ser sua amiga. Os problemas não pararam por aí. Papai estava me esperando em casa. Ele parecia zangado. Você contou a todos sobre o Sam? Você estava ameaçando se livrar dele. Não, não fui eu. Papai não acreditou em mim. Mas então, o Sam de repente entrou. Realmente não foi ela. É tudo culpa da nossa colega Miranda. Você a conhece. Ela é filha do seu deputado. Fiquei surpresa ao ver que o Sam tinha vindo em minha defesa. Um pouco mais tarde, fui ao seu quarto para conversar. Escute, eu quero me desculpar. Você não é mal. Você é gentil e aberto. A Miranda aqui é uma cobra de verdade. Sam sorriu de sua maneira habitual. Não se preocupe com isso. Vamos descobrir como salvar a reputação do nosso pai. Eu tenho uma ideia. As eleições aconteceram alguns dias depois. Enquanto o pai da Miranda falava, fotos das cartas apareceram na tela atrás dele. Todo mundo imediatamente começou a falar sobre meu pai e seus índices de aprovação caíram rapidamente. No entanto, quando foi a vez do nosso pai falar, Sam e eu ligamos um vídeo que filmamos com antecedência. Olá, eu sou o Sam e tenho o melhor pai do mundo. Um dia, ele realmente se apaixonou pela minha mãe, mas depois eles se separaram. Depois de um tempo, ela morreu. Só tenho essas cartas para lembrá-la. Recentemente, graças a elas, encontrei meu pai. Ele imediatamente me aceitou em sua família. Todos nos damos muito bem. No vídeo, eu estava ao lado do Sam, assim como minha mãe. Falei com ela e a convenci a nos ajudar. Mamãe apresentou um novo programa de caridade. Resolvemos ajudar os adolescentes da zona rural. Vamos ajudá-los a se mudar para a cidade e se preparar para a faculdade. Fizemos de tudo para limpar o nome do papai e... Deu certo! Algumas pessoas na plateia até choraram. Como resultado, nosso pai foi reeleito prefeito e o pai da Miranda foi demitido. Depois disso, as pessoas começaram a tratar o Sam de forma diferente. Eles começaram a nos apoiar na escola. Todos viraram as costas para a Miranda. Ela tentou consertar as coisas e grudar no Sam. Estive pensando... Você é tão legal e forte! Quero sair com você! Sam sorriu e olhou para ela com condescendência. Não estou mais interessado em você. Desculpa! Como resultado, a Miranda ficou sem amigos. Sam e eu nos damos bem agora. Pode ser difícil de acreditar, mas nos tornamos muito próximos. E queremos nos matricular na mesma faculdade. Até minha mãe acabou aceitando-o. Agora somos uma verdadeira família. Você tem meios irmãos ou irmãs? Conte-nos nos comentários abaixo. E aí, galera! Gosta de ver sua vida em quadrinhos? Histórias daquelas que são tão vergonha alheia que até mesmo meus amigos nunca souberam. Não diga que se não tem alguma dessas. Elas pertencem ao canal Anon, por favor. Dê uma olhada. Clique aqui. E aí, galera! E aí, galera! E aí, galera!